O padrão de fotos para documentos oficiais costuma ser bem rígido. As pessoas que renovam a carteira de habilitação, por exemplo, não podem usar bonés e nenhuma peça de vestuário que cubra a cabeça. Mas essa regra costumava criar alguns constrangimentos em casos de motoristas que usam hábitos religiosos, véus e lenços por questões de tratamento de saúde. Foi por isso que o Conselho Nacional de Trânsito decidiu modernizar o padrão de fotografias para a emissão e renovação da CNH em todo o país. Ficou claro agora que não é possível mais fazer, impedir a pessoa de exercer a sua liberdade de religião por meio do vestuário, nesse momento de obter, coletar a fotografia para a CNH. Então o que a gente fez agora, o CONTRAN, foi deixar claro que existe essa exceção. Kézia Nova é muçulmana e ainda não sabia dessa mudança quando foi tirar sua primeira habilitação. A facilidade para fazer o documento foi uma boa surpresa para a jovem. Quando eu fui iniciar esse processo de habilitação, eu fiquei bastante receosa, não sabia como seria. Levei comigo um certificado de que eu era muçulmana. Fiquei preocupada se ocorreria tudo bem, de forma tranquila ou não. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Mas vale lembrar que o rosto, a testa e o queixo do motorista devem estar perfeitamente visíveis. E fica mantida a restrição ao uso de bonés, óculos e chapéus. Eu vejo um avanço em um marco, eu diria, eu costumo dizer um marco civilizatório mesmo. A ideia de você humanizar a legislação, obviamente sem atentar contra questões de segurança, me parece óbvio isso. Então, a comunidade muçulmana está muito feliz com essa iniciativa. Apoiamos integralmente a forma também como foi feita. E faço coro a outras manifestações religiosas que também devem estar comemorando essa iniciativa. E faço coro a outras manifestações religiosas que também devem estar comemorando essa iniciativa.